A visão da mulher quando o homem chega bêbado em casa Vendo um martelo artesanal, dependendo da força da martelada, você abre um portal para o cemitério Coca-Cola, dá um gole! Claro! Quer outro? Avon de Carioca Pai, o que é ser um bêbado? Tá vendo aqueles quatro carros ali? Um bêbado veria oito, mas ali só tem dois Termômetro da Barbie, ficar doente nunca foi tão fashion Meu medo é estar no trepa-trepa com a novinha e o Renato Garcia chega fazendo lenda Então a Amber Heard é loira, caga na cama e agora tá pobre? Esgoto a céu aberto Esgoto a céu aberto, Venezuela Hum, dá pra sentir o gosto dos dias de vida diminuindo Segrilo Eu tenho o melhor porta esponja e posso provar Hulk de calcinha Cientista provando que a terra não é plana Terra planista tentando provar que a terra é plana Ah, mas porque o calor é melhor que frio No calor dá pra usar isso? Se queremos matar a barata, temos que pensar como uma barata Infelizmente nos dias de hoje, isso é normal e isso é doença Tomar só uma depois do serviço Indo trabalhar virado outro dia Como fazer um jantar romântico para o seu amor no dia dos namorados Como se prepara uma bomba nuclear Como as pessoas imaginam que é uma discussão na internet Como realmente é Quando eu estou stalkeando e sem querer curto uma publicação de 3 anos atrás Você tem que começar o dia com um sorriso e atitude positiva Eu Agora pronto, minha caixa virou praia É, eu também achei que era um sorvete Olha o Gustavo Lima Agora você pode ver por onde anda Ela, posso dar uma olhada no teu celular? Eu sem medo algum Eu comi a mãe antes de falar pra ela que vou sair Sexta, sábado e domingo Quando a empresa quer que você tenha 10 anos de experiência antes dos 20 Seu namorado é ciumento? Um pouco Meu namorado Falei pra minha terapeuta Que me achava um lixo E na outra sessão Ela preparou uma surpresa Deus me criando Vai gostar um pouco de café? Eita Sem café eu não funciono Youtube carregando vídeo Youtube carregando anúncio Quando você se sentir sozinho Lembre-se que há milhões de bactérias que vivem em seu corpo E pra elas você é o mundo Engenheiro, quanto concreto eu coloco no buraco? Pode colocar o caminhão inteiro Tudo bem então Eu não tenho roupas pra sair Meu guarda-roupa ouvindo isso Ovo que tudo vê Me sigam para mais receitas Eu tentando arrumar os problemas da minha vida Comprei um notebook e venho um coque e uma fanta Universitário se achando no bar Porque faz Muay Thai Tiozão com oitão Embaixo da blusa Olhando pro nada E pensando em nós dois Pessoa Ai, eu não consigo dormir sem coberta e travesseiro Buscaram na hora do almoço do meu trampo Minha mãe me obrigando a lembrar a senha do e-mail dela Você está bem? Já foi metade do ano E eu não fiz nada Meu primo que passou em três faculdades Eu com 24 anos E reclamando que acabou a TV Globinho Tela de bloqueio Tela de plano de fundo Tutorial 1 Como beber um copo de água Desculpe, mas esse tutorial não está claro o suficiente Eu acabei ingerindo o copo 18 anos Decisões ruins 25 anos A evolução da cerveja Futebol no tempo que era pros fortes Quando você está estudando Uma esposa pra fazer um clamor de desespero Minha mãe Não pisa aí que eu acabei de passar pano no chão Eu E eram nesses pequenos objetos Que nossos antecedentes guardavam suas conquistas e vitórias Primeira tentativa Primeira tentativa incorreta Segunda tentativa incorreta Terceira tentativa Diversão para toda a família Seu pai tem estado sob muita pressão ultimamente Esta é a Elisabeth Segunda e seus oito netos quando eles morreram e alertaram todos os seus bens Possibilidade zero 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 um inseto Tesla Episódios que mesmo repetidos são bons Pessoas com SSD Já se passaram dez segundos Por que essa demora? Pessoas com HD Cinco minutos esperando Sem problemas O padre meu pecado foi terrível Deus pode perder qualquer pecado meu filho Eu apaguei a conta do jogo do meu filho Que ele jogava todos os dias Alô Lucifer Um sonho que virou realidade Como levar doce escondido para escola nos Estados Unidos? Esqueci a caneta azul Vou fazer a prova com marca texto mesmo Mãe, tirei 9,5 no teste Parabéns meu filho Que teste foi? Teste de bafômetro Levar o seu carro Imagina tua mina usando um desses Imagina eu com uma mina Jantar de leves com ela Visite o Palo Sul Fique de cabeça para baixo Pronto, agora você tem o mundo em suas mãos Faça o que quiser com ele Amazon Prime Eu queria ser resistível e amada por todos Muito boa refeição Mande o comprimento ao chefe 1,80m Tia, tem monster? Pessoas de Goiânia quando suja o tênis Tomara que seja um PS5 Você sabia que o Brasil possui a maior população de brasileiros no mundo? Mô, eu tô dentro do ônibus indo pro centro e achei uma carteira dentro do ônibus Mas o que eu faço? Traz pra casa, né? Se tiver algum documento depois você devolve Vou te mandar uma foto, peraí Ai Wallace, eu desisto de você Na boa, véi Horário pra sair 7 horas Eu 6,58 Proteção por 48 horas Passa tudo, otário Um segundo depois Não incomode ele nas próximas 48 horas Olha o tanto de fusca vermelho, véi Por que vocês tão me batendo? A breve história de São Paulo Eu e ela Agora posso morrer em paz Você nem deve saber cozinhar Eu Quando você descobre que existem pessoas que se beijam sem ser namorados Eles existem Como chegar na mina? Modo errado, modo certo Ela não riu quando eu disse Jô Depois de falar que Formando a palavra queijo Foi engraçado Eu ia falar alguma coisa Mas esqueci o que era Tio do nada Esqueceu porque é mentira Meu gato tirou fotos dele Enquanto meu celular carregava Eu tô morrendo Os diamantes não se recarregam sozinho Meus amigos Relaxa O churrei vai ser de boa dessa vez Meia hora depois Quando você vai na academia Mas não pode treinar a cara Quando tá frio Mas você quer usar short Quando seu celular cai no terceiro andar Mas você lembra que tá no modo avião O cobertor quando eu tento achar o lado longo Às três da manhã Eu tô no final de semana Apesar de estar devendo banco Dois parentes Cinco amigos E sete agiota Como eu me sinto agora ouvindo os áudios do WhatsApp Para cantar pneu Quando você mora num bairro perigoso Mas conhece o Maicão No momento perfeito E no lugar perfeito Meu Onde você tá Tô em casa Tô em casa mano Tem alguém me gritando no portão E tô fingindo que não tem ninguém Só eu Dos mesmos criadores de frio e psicológico Vem aí O sabor tá na mente 100% de certeza que foi o cachorro Que organizou a operação E efetuou as prisões Frio e flamenguista Minha tia me dizendo que estou acima do peso Eu explicando que na realidade Eu estou acima da massa Porque o peso é a força da gravidade Aplicada sobre um objeto Os vilões que Jack Sparrow derrotou Na minha rua não tem enchente A rua Eu sou o sol Meus belos raios permitem a vida Eu amo todos os meus planetas Todo mundo gira ao redor de mim Mas quando eu morrer Vou levar vocês comigo Durma com uma espada E se um vulcão entrar em erupção Ou um meteoro cair Seu esqueleto será um guerreiro Em um museu Estou perdido a 7 horas Acho que não tem saída Vou ter que começar a me alimentar de ratos Filho, ainda não arrumou seu quarto? Qual o seu canal favorito do YouTube? É em nerd Peter do em nerd Peter do em nerd E minha mãe que pediu lanche Só pra me ver no primeiro dia de trampo Normalmente não dou carona pra gente desconhecida Mas dessa vez farei uma exceção Batman Eu não mato O cara que roubou dois pães franceses em Gotham Eu vou conseguir tocar violão quando sarar? Sim, claro Caralho, que massa Eu nem tocava antes de quebrar o braço Uma rara espécie de salsichonossauro Na casa das outras pessoas Mas você só vai comer isso Pega mais Não Obrigado Tô comendo um pouco Na minha casa A Sandy do visitar Bob Esponja na fenda do biquíni Filme baseado em fatos reais O filme Nunca leia Oi, Rato, ao contrário Vou morrer sem saber que animal é esse Bolo de unicórnio É aceito em comendas Exame de sangue Quando você passa a noite na casa do seu amigo E eles se esquecem de ter um cobertor Ninguém Eu quando tenho que ir no dentista Minha mãe Deus, obrigado pelo filho lindo que o senhor me deu Eu Quando você vê uma blitz e não tem carteira Um adulto, por favor Vocês são três ovelhas e um sobretudo? Tem certeza? Sim, eu posso contar Um, dois, três Havaianas mais Gerdau A parceria que deu certo Desde 1602 aumentando a vida útil do seu chinelo Esqueleto normal Esqueleto em Instagram e Tik Tok Netflix Aqui outra série Adolescentes com jovens comuns iguais a você Você está bem, Wesley? Parece triste Olha só, Laís Eu vou ser bem transparente com você Meu pai quando pergunta pra ele o meu nome completo e minha data de nascimento Como tiram fotos do bebê hoje em dia? Como tiravam de mim? Quem disse que nós homens precisamos de mulher pra lavar nossas roupas? Abre mãe, eu estou com outro gatinho que encontrei na rua Militantes do Twitter quando ficam sem argumentos Se mata a sua aberração Final ruim Você foi honesto com a psiquiátrica Marcia, quando tu vai comprar um pedaço de pano pra bater foto da sua mão e me deixar em paz? Levantando um cachorro Levantando um gato Tem alguém dentro de casa Isso é problema do cachorro Foto de perfil de homens de 40 anos Você acha que isso é engraçado? Brasil é tão Brasil Que em cada jogo do Brasil na Copa tem um novo meme Claudia, traz o leite logo que o filme já vai começar Dormem com o celular Comem com o celular Vão no banheiro com o celular Mas quando você manda mensagem não respondem Escrevendo cartinha de amor O professor pegou e leu pra sala toda Quando você dorme apenas duas horas E acha que beber café vai te ajudar Minhas primas chegando na ceia de Natal Dora se aventurou demais Agora só volta ela a falar Me ajuda a encontrar o pai? Se você encontrar, grite Parando pra pensar Errado não tá A pessoa que sofre de bruxismo Costuma fazer o que? Espirrar muito? Ranger os dentes? Feitiçaria? Roncar muito Quando você chega em casa a pé Mas lembra que foi pro mercado de bicicleta Pior que teve uma vez que eu fui a pé e voltei de bicicleta Jogo com notebook no colo Fazem sete anos e tô ótimo Quando você encontra o pastor na rua Depois de faltar no oculto Além de existir, ainda tem que trabalhar? Quando você mede menos de 60 e entra na piscina Não existe nada mais difícil do que um fim de racionamento Exceto por comprimido para o gato Isso é foda pra caralho Rejeite a modernidade Abrace a tradição Meu avatar, eu O que eu desejo pra todo mundo que me odeia? Olha só, fiz uma tatuagem permanente Não é uma tatuagem permanente Você fez com canetinha Sai com água Foi o que eu disse Tô só o ódio Vi ver a gata e o pai dela mandou eu lixar a parede Beleza, mas vocês tem filial da Shopee na cidade de vocês? Atenção, cenas fortes De um Japoti com muita fome Alfredo gosta muito de frutinhas Você sabia que você deixou um feijão na geladeira por 5 meses e ele virou godão doce? Qualquer treta os moleque Vou buscar a peça A peça Não quero criar nenhuma teoria Mas ninguém nunca viu o Temer e a mãe da Cláudia Raia no mesmo lugar Eu com um fone estralhando Minha mãe, vai limpar o fogão Eu, Messi vai jogar no Mengão? Você posta muita coisa engraçada, deve ser muito simpático pessoalmente Eu pessoalmente A dor de quem roubou o bolo é errado Chega, cansei de viver Sabia que não ia durar dois dias Tô deitado, e você? Tô lavando meu calango Eca, que nojo Presta atenção como fala do meu calango Brasileiro que torce pra Argentina Brotos Judas Minions em 11 de setembro de 2001 Um bloco aqui, são 8 blocos na terra Está cansado de vizinhos barulhentos? Não consegue dormir? Sim Adquira um gravador e grave o silêncio Quando o barulho começar, coloque o silêncio pra tocar em volume máximo Pronto, durma tranquilamente Professor Ah, a gente recebe bem pouco As fotos do professor Tentei fazer um bolo e acabei criando um telefone Quando eu era criança e tinha que usar o chinelo do meu pai porque eu não achava o meu Quando eu faço uma piada e a pessoa leva a sério É ironia Design pra quem tem que dividir o quarto, mas quer privacidade Eu gritando em cal as 4 da manhã Minha mãe entra no quarto Eu Hum, soni bom Quero uma camisa bem cara Não diga mais nada Nicolas Cage realmente pode desempenhar qualquer papel Aqui está o sorvete É tricolor Dali Grêmio O que seria esse sabor azul? Grêmio Minha faca tem veneno Um pequeno corte pode ser fatal Tenha cuidado, ela é muito perigosa Eu não devia ter lambido Chamei meu gato pelo nome Balancei o pote de ração Eu na infância quando me fingia de morto na piscina e ninguém ligava Agora tudo faz sentido Eu esperando que minha tarefa se faça sozinha Nunca fale, não tenho nada pra fazer perto da sua mãe Eu aprecio no vinho sem entender nada do assunto Nescau Tod Café Coquinha gelada Usa roupa apertada Usa roupa larga Veganos são tipo Ah, eu não como nada de origem animal Mas disso aqui você gosta né Seu monstro Ou vai me dizer que achava que isso era uma fruta Quando a pessoa é bonita Mas só fala merda Vamos para o carnaval? Vamos, te encontro lá Eu não quero te ver nem pintado de ouro Eu indo de prata O bom de ser idiota é que você ri de coisas assim Vocês vão arrumados? Que nada, bota qualquer roupa Tá bom, chegou na hora Quer ver uma mágica? Faça Tadinho Stonks Esse cara bebeu tanto no acampamento Que se perdeu na floresta E sem querer virou uma princesa da Disney Professor me esperando fazer uma coisinha errada Só para reclamar de mim na frente da sala inteira Como outras pessoas veem? Como eu vejo? Sua sala de aula é segura? Então Um amor verdadeiro Um desejo por cliente Ásia Geografia Eu Faço o Spaw Kill Todo mundo na sala de parto Que pró Seguro o peido Peida alto e pergunta quem foi Eis que o Naruto vira Youtuber Eu vou repetir, quero me matar Aluno que repetiu 300 vezes Que se foda No que é bom Ao mal No que é mal A bondade O equilíbrio entre opostos E tem esse corno aqui Rápido, finja de morto Eu sou a lei E aí mano, como foi lá no psicólogo? Nem precisei ir Oxe, por quê? Falaram que eu não preciso disso Quem disse? As vozes da minha cabeça Avise ao raposo Que eu voltei Quando vou fazer xixi E não miro na formiga Que tá andando na privada Minha cara ao ver os paramédicos Cortarem minha única calça Que família unida Professor morre Meninas Não Meninos Então educação física? Ei amigo Pode dar uma mãozinha? Mas que porra é essa? Como você pode ter tanta força nesse braço? Dirijo um celta Tá ganhando mãe? Quando eu mando uma mensagem errada E clico em apagar só pra mim Minha mãe Tranca a porta Porque tem um marginal lá fora Meu parceiro lá fora me esperando A coisa tá tão feia nos pro mercado Que até as caixas de papelão vazias Estão cobrando Eu comemorando que perdi um quilo Eu não sei que tipo de cachorro é esse Mas eu definitivamente o montaria na batalha Será que você tá chorando por causa de animalzinho de filmes? Os animais Mulheres quando estão sozinhas Homens quando estão sozinhos Visto em 1934 1943 1955 1964 1972 1980 1997 2001 2012 2013 Todos foram vistos através desse potente telescópio O prefeito de Caixas do Sul proibiu mesa de bar na calçada Ele só esqueceu que ele estava no Brasil Salve Foto que resume o brasileiro Utilidade pública Você sabia? Apesar do nome O touro mecânico não tem habilidades Para consertar automóveis e outros veículos Quando você aperta em mostrar senha Mas a senha não aparece Fui tapeado! Época que não existia depressão Neymar e Ganso Cracks da bola E do Rebolation Passei escolar Médio BR Em meio ao caos Nasce a esperança Essa cidade precisa de um herói Então você está aí Tá vendo o que? Uma oportunidade Quando o professor do ProERD Encontra seus ex-alunos Quando você já está na faculdade Mas usa a mesma bolsa desde o ensino médio Saudade de quantos jogos de futebol Eram realistas Eu sou mais maluco que todos vocês Igor3k Vou tomar a pinga da macumba Danado, não acredito nessas coisas Duas horas depois Não aceito Pix Naruto foi inspirado em chaves e ninguém percebeu Como ser feliz Pare de pensar Oi pai Oi falha Filha Quando você estala o pescoço com tanta força Que você desbloqueia o modo terceira pessoa Que você desbloqueia o tempo todo Tchau, tchau.